Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Trilingua e desta vez teremos uma aula de inglês e o título da aula é Let me introduce me em outras palavras Let me me deixe introduce, introduzir-me, ou seja, apresentar-me myself lembrando que a palavra, a parte da palavra aqui, self, significa eu mesmo então, deixe que eu me apresente basicamente nós responderemos 10 perguntas simples que falam sobre você mesmo quando você tem que em algum contexto se apresentar e fazer o outro te conhecer um pouco então, aqui nós temos as 10 perguntas e aqui, possíveis respostas para estas perguntas obviamente que eu não vou responder a todas, vocês são muito diversos assim como eu vou responder dados meus e assim vocês aprendem mais ou menos como proceder com os teus dados vamos lá the very first question is about your name, the answer, actually nós temos hi, my name's oi, meu nome é ou, basicamente, se você não quiser utilizar esta você pode utilizar o verbo to be simplesmente dizendo I am in my case I'm going to answer this hi, my name's Jarbas ou, I am Jarbas ok? that's enough isso é suficiente você já fala quem você é the second one fala a respeito da origem então, vamos agora a uma liga onde você encontra a palavra from vai dizer origem ou seja, de onde começa de onde se originou foi originado de onde começou isso tanto pode ser para a origem étnica ou para a origem em relação à nacionalidade por exemplo I am from Brazil ok? but Maradona is from Argentina or Penelope Cruz is from Spain então, from means origin da onde que veio só que eu também posso dizer assim você pode contar de zero até dez o de zero quer dizer a origem da minha contagem ou seja, from zero to ten de zero a dez então, from sempre tem uma relação com a origem com o começo ok? so se você quer falar sobre origem você vai utilizar também o verbo to be e a palavrinha from e você pode dizer I am from Brazil in my case I am from Brazil não esquece de colocar Brasil com letra maiúscula e com Z ok? and what about you? where are you from? de onde você vem? da number three a number three você vai dizer onde que você vive porque muitas vezes é comum que a pessoa nasça num canto mas vive em outro então, eu vou dar um exemplo I am from Brazil but I live in Germany I am from Brazil but I live in Peru I am from Brazil but I live in France so I live in my case in Brazil ou aqui eu vou colocar no caso da cidade pra não estar repetindo Brasil number four tem a ver com a idade primeira dica em português a gente tem uma tendência a dizer que tem os anos de vida e na realidade a gente não tem ano nenhum a gente basicamente nasceu e tem vivido esse tanto de tempo então é como se a gente tivesse que dizer assim eu estou nos meus vinte e poucos anos eu estou nos meus trinta e poucos anos ou seja eu estou é o verbo to be então ao invés de tu falar eu tenho porque a tendência pra gente que já conhece o verbo ter em inglês que é o verbo have é você dizer I have thirty one years old ou seja literalmente seria eu tenho trinta e um anos de idade no entanto aqui a gente vai utilizar o que? o verbo to be então você vai dizer I am thirty one years old é como se a tradução literal fosse eu estou nos meus trinta e um anos de idade eu tenho trinta e um anos de velhice digamos assim então lembre pra usar idade to be verb então se você fala ela tem cinco anos de idade she is five years old ele tem quinze anos de idade he is fifteen years old você pode simplesmente dizer por exemplo I am thirty one e parar aí eu sou trinta e um e acabou ou se você utilizar years vai ter que dizer o rechão então I am thirty one years old ou apenas I am thirty one tranquilo? próxima pergunta ou resposta de número cinco aqui você vai falar sobre se eu te pergunto assim what's your favorite subject? what's your favorite subject? subject são dos conteúdos que a gente vê na escola é como se eu estivesse perguntando qual é a tua disciplina preferida? ok? então aqui a gente tem alguns exemplos de subjects nós temos english science ciência math ou mathers depende você pode escrever tanto com um s assim como sem um s a diferença é que um é usado na Inglaterra que é mathers no plural e math nos Estados Unidos matemática art o art arte PE que é a redução de physical education physical education que é educação física we have physics física chemistry química music que ainda não faz parte da nossa realidade geral mas oxalá que seja música social studies estudos sociais uma disciplina mais antiga mas hoje seria comum sociology philosophy alguma coisa do tipo history história and geography ok respondendo aqui what's my favorite subject? oh my gosh let me see probably science I love science ok I love science I'm a biologist answer number six we have my father is a and my mother tan 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 então aqui a gente vai abordar jobs ok profissões empregos então neste caso eu dei algumas sugestões obviamente que nós teremos muitas outras e pra isso vai ter uma aula só sobre profissões aguarda aí ou melhor vai estudando vamos lá so we have some different jobs teacher ou teacher professor nurse enfermeiro civil servant um servidor civil no caso seria um um servidor público secretary ou secretary isso vai depender muito da pronúncia que está usando de sotaque secretary ou secretary the next is a policeman ou a policewoman no caso um policial a police officer um oficial polícia an engineer an engineer engenheiro a businessman a businessman no caso seria um homem de negócios business negócios homem businessman homem de negócio existe uma tendência linguística a dar créditos de gênero consequentemente você pode dizer businessman e pode também falar businesswoman mulher de negócios we have a doctor ou doctor dependendo do sotaque médico a hairdresser hairdresser ou hairdresser que seria o cabeleireiro the barber o barber é parecido com hairdresser mas a diferença é que em geral se diferencia o hairdresser para o cabeleireiro feminino enquanto que o barber é aquele que faz barba e cabelo e normalmente atende o público mais masculino the other one is the postman postman de postagem e man homem quem é o homem que é responsável pelas postagens no carteiro so the postman and the last one waiter que seria o garçom então na verdade essas são só algumas sugestões pode existir muitas outras deem uma buscada aí na quia de interesse que responda a tua pergunta so my father is a businessman ok and my mother is a hairdresser so hairdresser ok answer number seven my hobby so what's your hobby ou seja what do you like doing in your free time o que você gosta de fazer no seu tempo livre so we have some different possibilities of activities yeah muitas opções diferentes e nós temos aqui por exemplo normalmente verbos de ação ou seja a execução de uma atividade então a gente tem que colocá-los no gerúndio então eu digo assim dancing oh I love dancing e aqui já vou dar um dica a vocês quando você se refere a alguma atividade que você gosta de fazer utilizando verbos de gosto pessoal deixa eu deixar isso mais claro por exemplo verbos como love que é amar adore que é adorar ou seja mais que amar prefer que é o verbo preferir ou verbos como hate que é odiar ou verbos como não gostar don't like ou até o próprio verbo like que é o verbo gostar se vocês observarem todos eles estão relacionados com o que? com gosto pessoal então toda vez que você vai utilizar um verbo desses você vai ter que por exemplo utilizar o verbo sempre no gerúndio como o ing ou o ing ou o ing como costumo ensinar aqui no país no ensino básico então por exemplo se eu digo eu amo dançar eu vou dizer I like I'm sorry I love dancing eu gosto de dançar I like dancing eu adoro dançar I adore dancing eu prefiro dançar I prefer dancing se você não quiser utilizar no gerúndio você pode colocar no infinitivo então eu digo I love to dance então você pode escolher se você usa no infinitivo com to I love to dance I like to dance I prefer to dance ou usa no gerúndio I like dancing I hate dancing in my case I hate dancing não consigo dançar eu sou horroroso visão do inferno sou eu tentando dançar ok então outros exemplos de atividades reading ler painting pintar playing computer games jogar jogos de computador to surf the internet or surfing the internet que seria navegar ou surfar na internet going to the cinema ir para o cinema listening to music ouvir música escutar música and shopping e aqui presta atenção numa coisa a gente acostumou no Brasil a chamar aquele local lá físico de compra e venda de shopping e aquilo dali na verdade é um shopping mall ou seja um centro de compras ok ou shopping center só que por exemplo os americanos que costumam chamá-lo mais de shopping mall tendem a reduzir para não falar isso tudo I'm going to the shopping mall eles tendem a simplesmente reduzir cortam shopping e simplesmente falam mall então para um americano o shopping center é o mall foi que a gente fez o contrário a gente tirou o mall e pronuncia o shopping como se fosse o local e na realidade shopping em inglês significa o ato de fazer compras tá então não confundam as coisas ok in my case my hobby is what do I like doing when I have free time ok I don't like dancing at all let me see good I surf the internet but I love listening to music ok he's listening listening to music good question number 8 what's your favorite food ok I love food I love cooking and what's my favorite food I don't know lasagna pizza I know yes that's it it's bread and milk bread and milk ok nesse caso aí para quem não sabe o que significa ainda bread pão and e milk leite então my favorite food is bread and milk eu amo pão colete question number 8 the answer what's your favorite drink ok let me see probably water ok eu utilizei o sotaque americano para falar água water mas você pode utilizar forma britânica water ou até alguns sotaques britânicos do norte como por exemplo boa boa water and water so my favorite drink is water is é água and the last question is my favorite month the month os meses do ano what's my favorite one what's my favorite a gente tem aqui os meses do ano lembrando que alguns deles por conta do sotaque podem ser pronunciados de maneiras distintas então eu vou pronunciar as duas formas e tu escolhe qual maneira que tu quer falar a primeira a gente fala january january ou january january ok da segunda february february ou february february próximo march march com r mais forte ou march march esse aqui april preste atenção nesta aqui que a gente tende a falar uma coisa meio estranha mas a pronúncia correta é april april may may maio próximo junio junho junho july 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 julho next is august pay attention here august ok agosto august E aqui a gente tem os últimos quatro meses do ano Que tem uma terminação que, calma aí, que você vai escolher qual é o que você prefere Para muitos brasileiros soa meio estranho como se pronuncia isso aqui no sotaque britânico Porque o R, se vocês lembrarem de outras aulas É pronunciado de maneira mais sutil, não é aquele R forte do americano Então, o americano vai pronunciar isso aqui basicamente como September October October, a gente lembra do October fast November E December Sempre com esse R muito forte Olha como é que o britânico vai falar September October November And finally, December Eu prefiro o britânico, então vocês escolhem o de vocês Vamos lá Então, o meu mês favorito é, deixa eu ver December December Ou December Por quê? Ok Porque eu estou de férias Amo meus alunos, mas eu adoro férias Então, vamos lá fazer um repasso Eu vou transformar tudo isso aqui em uma conversação E a gente vai responder Olá, meu nome é Jarbas Eu sou do Brasil Eu moro em Vissosa, Brasil Eu sou 31 anos E aí, sobre você, você consegue responder isso aí? Então você pode fazer o seguinte Manda lá no WhatsApp Um áudio Com essa conversação Respondendo a essas perguntas E se você quiser Também pode digitar aqui embaixo o texto E eu vou dar uma olhada nesse texto E ver como é que está em relação à correção Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa Revisado, que já sabiam Para tentar dar uma solidificada E a gente se vê no próximo vídeo Então, bye bye Obrigado, see ya